Meu povo bonito, povo fortex aqui do canal Cleo Loyola, eu sou mãe. Gente, você também fica numa DPM terrível perto de ficar menstruada, já tô de camisola aqui, né? E assim, meu bem, eu gravo do jeito que eu acho que eu devo gravar. E assim eu vou levando a vida e a vida me levando. Cara, podia ser que com 40 anos a gente já parasse de ficar menstruada, né? Eu tô com 47, todo mês a mesma coisa, DPM terrível que eu fico, vira uma onça. Você também vira uma leoa, uma loba, quando tá nos dias perto? Menino, menino, comigo o negócio fica feio. Gente, vamos falar aqui do goleiro Bruno, né? Que teve a capacidade chocante de aprontar mais um, que a gente fica pensando assim, como é que pode, né? E pode. Lamentavelmente, pode. E é de acabar os piquis do Goiás. Vejam só o que que ele aprontou hoje. Depois que acontece alguma coisa e a pessoa diz que foi Deus. Bom, pra você que tá chegando nesse canal agora, eu já peço que você se inscreva. E se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. Gente, não esquece de deixar aquele super like pra nós aí, não? Isso, aquele super like pra fortalecer as plataformas digitais. Meu povo, eu tô fazendo vídeo mais curto. O que que vocês estão achando? Vocês estão achando melhor mais curto ou mais longo? Eu resolvi diminuir mais um pouco dos vídeos, porque às vezes a gente fica enrolando e tal, e ir direto já ao assunto. Vocês estão gostando assim? Se tá gostando, deixa aí o like, se inscreve aí no canal Cléo Fofoqueira. Me segue no Instagram, que eu vou deixar aí embaixo o link. É o link, é só você apertar, você vai cair no meu Instagram. E lá a gente faz muito vídeo de humor. Mas me conta aí, vocês estão gostando dos vídeos mais específicos ou dos vídeos mais enrolativos? Pra gente dar um pouco de gargalhada às vezes. Deixa aí pra nós a resposta que eu vou já responder. Gente, Coleiro Bruno matou aí a Elisa Samuti, né? E ele postou uma foto hoje nas suas redes sociais com um cachorra Pitbull. Eu amo os Pitbull, inclusive eu tenho três. Nas suas redes sociais dizendo, amiga fiel. E logo os internautas foram lá embaixo e perguntaram se a cachorra comia só ração. E outros foram lá e criticaram ele. Você devia criar vergonha na sua cara e pagar a pensão que você tá devendo pro seu filho. Isso é uma vergonha pro nosso Brasil. Bruno aí, o goleiro, né? Que tá aí em liberdade, respondendo aí, né? O que ele cometeu junto com seus amigos. Soltinho, soltinho, soltinho. Esses dias que ele comprou um carro aí avaliado de quase 90 mil reais. Aconteceu um problema seríssimo com ele na cidade que ele mora, né? Que é Cabo Frio, ali na região dos lagos que eu conheço bastante. E a gente ficou observando, cadê as nossas leis do Brasil, gente? Você seria capaz de perdoar uma pessoa como o Bruno, se tivesse feito alguma coisa com a sua filha? Falar que ele perdoaria seria fácil, né, gente? Agora, perdoar mesmo de verdade, eu acho meio difícil. Pra essa mãe que perdeu a filha, ficou com um neto. Um neto que jamais quis saber do pai, nem o pai, muito menos do filho. Porque até hoje ele não pagou pensão e não conseguiu entender como é que esse cara ainda não foi parar atrás das grades. E ali, com ar de deboche, né, com o cachorro, as pessoas ainda perguntaram se tinha sido um daquele que tinha ali praticado o ato, você sabe qual é? Com Elisa Samuti. E mesmo assim, ele deixou a foto lá, não respondeu os comentários e as pessoas começaram uma polêmica muito grande nas suas redes sociais. Ele aí, que já há anos atrás, postou foto com outro cachorro também, que causou nas redes sociais. E foi até convidado pra fazer uma propaganda de ração, né, visto que ele gosta bastante aí dos pitbulls e de outras raças que realmente são domináveis pelos homens. Os meus, pelo menos, são ótimos. Mas parece que o rapaz gosta de criar cachorro, às vezes, pra praticar o mal contra as outras pessoas. Porque foi isso que ficou colocado nas suas redes sociais, que deveria estar tramando mais alguma coisa contra alguém, devido o que ele fez, né, com cachorros, a vida de Elisa Samuti. Gente, deixa o like, deixa o trife, deixa o nike no dia de hoje. O que vocês acham ainda da audácia aí do goleiro Bruno, né, que tá aí solto em liberdade. Nós estamos aí também com o Guilherme de Paula, solto em liberdade. Temos aí Suzana Ristofre, né, que tá até fazendo faculdade. E outras mais, que estão soltas, enquanto muitas vezes um cara que roubou uma panelada pra comer, ou uma galinha tá presa na hora dessa, né, com segurança máxima. E esses aí que praticaram coisas horríveis, estão bem soltos e vivendo uma vida de glamour. E muitos têm até fã-clube, né, meu povo. É pra acabar os piquis do Goiás, meu povo. Não é brincadeira, não. Só Deus pra ter misericórdia da gente, né. Mas vamos que vamos, hein. Ritmo de informação. Porque realmente é difícil perdoar um ser humano como esse aí, que ainda faz deboche, usando cachorros, né, dessa rasa maravilhosa Pitbull, e as pessoas realmente não perdoam, né. Fica relembrando toda hora o que aconteceu e não tem como não lembrar. Beijoca, meu povo. Eu volto a qualquer momento com mais informações. Porque aqui, ninguém gosta de fofoca. Tchau. Tchau.